Desvende seu potencial. Ative seu terceiro olho. Um chakra ou ponto de energia tão ligado à intuição pode mesmo trazer benefícios para a vida de alguém se ativado? E que benefícios são esses? Como ativar o terceiro olho? Como ativar o terceiro olho? É uma experiência única enquanto exploramos juntos a ativação do terceiro olho. Antes de mergulharmos profundamente nesse processo, é crucial entender a importância do terceiro olho, também conhecido como o sexto chakra ou ajna. Localizado no centro da testa, entre as sobrancelhas, este centro energético é frequentemente associado à intuição, sabedoria e percepção espiritual. Ao ativá-lo, você pode abrir portas para um entendimento mais profundo do mundo, ao seu redor, e desbloquear potenciais ocultos. O terceiro olho é, na verdade, uma glândula, chamada de pineal, tão pequena quanto uma ervilha e tem a forma de pinha. Ele está ligado à intuição, à espiritualidade e à percepção de eventos metafísicos. Sua função assemelha-se muito à de um radar, captando informações e trabalhando em conjunto com outras áreas do cérebro, para que estes dados possam ser compreendidos. Em nosso corpo, temos diversos centros de energia, onde os setes principais são os chakras. Em sânscrito, a palavra chakra significa roda, círculo ou até vórtice, e são os centros de energia que absorvem o prana, a energia vital. Imagine um músico concentrado na composição de uma nova melodia. Enquanto mergulha profundamente em seu processo criativo, ele pode, de alguma forma, intuir a harmonia perfeita que ressoará com o público. É como se o terceiro olho, quando ativado, se tornasse uma fonte de insight artístico, permitindo que ele antecipe as reações emocionais da audiência, antes mesmo de tocar a primeira nota. Assim, percebe-se que o terceiro olho desempenha um papel mais abrangente na vida humana do que simplesmente na espiritualidade, sendo capaz de oferecer benefícios tangíveis também no âmbito material. A ativação desse chakra proporciona uma notável melhoria no foco e na concentração durante as atividades cotidianas, especialmente aquelas que demandam uma atenção aprimorada e exigem nosso máximo esforço. Nossa mente é um complexo sistema emissor de ondas, refletindo as emoções e conteúdos dos pensamentos que experimentamos diariamente. Essas ondas, originárias do nosso cérebro, encontram-se intimamente ligadas ao terceiro olho por meio das glândulas pituitária e hipotálamo, localizadas nessa região. Três categorias principais de ondas podem ser destacadas. Ondas beta Emitidas durante momentos de tristeza, estresse, angústia ou perda, refletindo estados emocionais mais desafiadores. Ondas alfa Contrapondo-se às beta, essas ondas surgem em momentos de calma, relaxamento e profundo prazer. Elas possuem vibrações tranquilas, agindo como um sonar para nossa mente. É interessante notar que golfinhos, reconhecidos por sua inteligência, produzem ondas alfa extremamente fortes, utilizando-as para guiar sua navegação de forma semelhante a um submarino. Ondas gama São emitidas em momentos de profunda meditação, sendo consideradas as ondas mais poderosas e indicativas de estados de consciência elevados. É crucial compreender que, com o passar do tempo, as glândulas pituitária e hipotálamo têm a tendência de calcificar. Esse processo de calcificação impacta diretamente a produção de ondas cerebrais, reduzindo sua intensidade e, consequentemente, diminuindo a influência que exercem sobre nosso estado emocional e mental. Notavelmente, crianças, cujas glândulas ainda não foram afetadas por esse endurecimento, desfrutam diariamente dos benefícios plenos dessas ondas, mantendo uma conexão mais intensa com suas emoções e pensamentos. Na perspectiva espiritual, o terceiro olho é associado ao centro sutil de energia da consciência. Ao ativar esse ponto, a pessoa se abre para a experiência da verdadeira paz e equilíbrio. Além disso, o terceiro olho é considerado como detentor de sabedoria, desempenhando um papel fundamental no processo de autoconhecimento. Ao despertar essa área, indivíduos frequentemente encontram uma fonte profunda de compreensão interior, orientação espiritual e uma conexão mais profunda consigo mesmo. O terceiro olho transcende a conexão entre o ser humano e a espiritualidade, alcançando benefícios significativos para a saúde e a regulação do corpo. Ativar o terceiro olho não apenas induz a calma e o bem-estar, mas também equilibra a saúde física. A importância dessa ativação torna-se evidente à medida que nos conscientizamos dos impactos positivos que ela pode ter em nossa vida cotidiana. Entre as diversas práticas eficazes para abrir o terceiro olho incluem... Meditação A prática meditativa é uma maneira poderosa de acalmar a mente e alinhar-se com a natureza, proporcionando o ambiente propício para a ativação do terceiro olho. Pranayamas Pranayamas Especialmente Nadi Shodan Exercícios de respiração como o Nadi Shodan ou narinas alternadas desempenham um papel crucial na canalização da energia e na preparação para a ativação do terceiro olho. Prática de Yoga O Yoga, com sua abordagem holística, visa estimular o terceiro olho, fortalecendo a conexão entre corpo e mente. Músicas instrumentais e mantras Sons específicos, como músicas instrumentais ou mantras, podem influenciar positivamente o estado mental, criando um ambiente propício para a ativação. Cultivar o silêncio A prática de se recolher ao silêncio, seja em meio à natureza ou durante atividades como meditação, é fundamental para sintonizar-se com o terceiro olho. Outras formas de exercitar seu chakra do terceiro olho Expanda a sua intuição, relaxe e reflita sob a luz da lua, pratique sua espiritualidade, pratique meditação sozinho ou guiada, seja curioso por tudo que considera diferente. Sintonize-se com a natureza, trabalhe com seus anjos e guias espirituais, pratique contemplação e gratidão, cuide do seu corpo desde a alimentação até o exercício físico. Pode ser que você já esteja com o terceiro olho aberto e te falarei sobre alguns sintomas. Um dos sintomas da abertura do terceiro olho é a mudança na respiração. A ativação do terceiro olho pode influenciar a respiração. Indivíduos que alcançaram esse estado frequentemente relatam um fluxo mais constante e profundo de suas próprias respirações. Essa mudança respiratória pode estar associada ao processo de harmonização energética que ocorre com a abertura do terceiro olho. Irritabilidade e raiva É comum sentir uma maior irritabilidade e raiva durante a fase inicial da abertura do terceiro olho. Este fenômeno pode ser atribuído à necessidade de uma faxina emocional. Sensibilidade aumentada dos sentidos A ativação do terceiro olho pode levar a uma sensibilidade ampliada dos cinco sentidos. Intuição aprimorada, sonhos vívidos, previsão de eventos futuros e percepção visual aprimorada. Portanto, esses sintomas, embora inicialmente possam envolver desafios emocionais, representam em última análise uma transformação positiva na consciência e na percepção. A abertura do terceiro olho pode ser uma experiência intensa para algumas pessoas, já que algumas das consequências envolvem uma intuição mais assertiva, mesmo diante de eventos negativos, sonhos vívidos e pesadelos mais intensos, bem como uma redução do medo, podendo levar a comportamentos que coloquem a pessoa em risco. Nem todos estão prontos para lidar com essas mudanças e é crucial respeitar o ritmo individual de cada um. Se a intenção for minimizar essas sensações ou até mesmo fechar o terceiro olho, existe uma meditação simples que pode ser praticada. Para realizá-la, encontre um local calmo e tranquilo. Feche os olhos e permaneça em silêncio até entrar em um estado meditativo. Durante esse processo, visualize o terceiro olho como uma janela aberta, inundada por uma intensa luz. Dessa imagem mental, a janela está totalmente aberta, permitindo a passagem de diversos elementos como vento, luz e água. Imagine que tudo o que entra por essa janela atravessa os sete chakras, descendo até o chakra base e saindo pelos pés. Visualize esse fluxo contínuo, permitindo que qualquer energia indesejada ou desconfortável passe por você e saia do corpo. À medida que esse processo avança e você se sentir envolto por uma sensação de paz, calma e tranquilidade, comece a imaginar que está gradualmente fechando a janela do terceiro olho. Visualize-a se fechando lentamente até que nada mais seja capaz de atravessá-la. Essa prática visa restaurar o equilíbrio e a proteção energética, proporcionando uma sensação de controle sobre a intensidade das experiências associadas à abertura do terceiro olho. É importante destacar que cada pessoa reage de maneira única a essas práticas e a escolha de fechar o terceiro olho deve ser tomada com consciência e respeito pelos próprios limites e conforto emocional. Obrigada por assistir. Te convido a fazer parte do nosso canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Somos uma consciência universal em busca da evolução. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho